Música Ora bem, vejo que trouxeste amigos? Sempre, né? Alguns deles de seguranças também, eu percebo que eles sabem que têm os braços do tamanho das minhas pernas. Não, não, isso é tudo malta ajuizado, ninguém segura nessa. Tudo boa, gente? Marlon? Tudo. Isto não está a dar problemas? Há aqui histórias... Não, por enquanto não, né? Mas... Estamos cá, ainda não deu problema nenhum. Foste de segurança há quantos anos? Dez. Dez anos? Dez anos. A formação, para ser de segurança, é exigente? Tens um caparro do caraças, és alto... É, esse é o problema, o problema passa por aí, né? A formação, ela não é... Para mim, a formação nem é má, porque ela não existe sequer. Não é má, não existe? É, ela não é má, não existe sequer, né? Porque quando você vai fazer a formação de segurança, é, na verdade, é até complicado falar da formação, porque eu nem sequer lembro de nada daquilo, não há formação nenhuma. Foi uma quarta-feira exaustiva. Meia quarta-feira exaustiva. Meia quarta-feira exaustiva. Aquilo é demasiado teórico. Aprendemos ali algumas coisas do... Do foro jurídico, falta prática, falta preparar o homem, o elemento segurança profissional para aquilo que ele realmente vai viver, aquilo realmente que ele vai presenciar, aquilo que ele realmente precisa saber lidar. Vamos lidar com seres humanos, vamos lidar com a noite, é complicado. E não se fala na noite, não se fala... No terreno, eu acho que as pessoas que elaboram o curso, eu acho que eu abordo esse tema no meu livro, eu não tenho certeza, mas posso apostar que não há ninguém do terreno, alguém que foi segurança, alguém que foi chefe de segurança, que participe no módulo, na construção do módulo de segurança. Então, você entra ali, faz o curso, depois na minha altura... Aprendes fazendo, tem que ser. Aprendes basicamente à porta. É, aprendes na porta, aprendes de forma autodidata e aprendes da forma errada. Porque o que acontece, quando você vai trabalhar na noite, você vai lidar com uma realidade difícil, cruel, muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre cruel, e que você tem que agir pelos seus instintos. Qual foi o pedido mais estranho que já te fizeram? Já alguém, já algum cliente chegou a Petit e disse, eu dou-lhe X para você dar uns bananes naquele banana? O pedido mais... Ah, tem, 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 tem. Teve muito, teve muito. Mais uma vez, teve um rapaz a chorar, a dizer, me conhecia, arranjou o meu contato e queria falar comigo, me ligou, marcamos no café e fui lá até com ele. Ele, assim, muito bem vestido e tal. E disse, epa, estou com um problema. Acho que já começou, assim, já com a voz, então, timbre de choro. Era treinador de esporte? Não, não, não. Já com um timbre assim de choro, eu pensei, pô, deve estar ameaçado, deve ter algum problema de dívida, alguma coisa assim. Epá, minha miúda me largou até do absurdo. Pá, vi agora do Colombo, pá, passei, pá. Tava com gás que é do mesmo ginásio que eu, pá. Meu amigo, calma, isso acontece. Tranquilo, eu vou pensar aqui comigo, pô. Vou fazer o que pra esse rapaz? O que que o senhor, o que eu posso ajudar o senhor? Vou fazer o que que o senhor... Rapaz, eu não quero nada. Eu só quero que ele leve nas trombas, pá. Eu até fazia isso, entendeu? Puta, minha. O que que eu vou fazer agora? Pelo menos o senhor pra casa pensar um bocadinho melhor se realmente é que vale a pena o senhor fazer isso, né? Melhor deixar o senhor pra lá. A gente sempre tenta fazer por menos, se não vale a pena fazer isso. E o rapaz ali insistindo, insistindo, insistindo. E quando ele viu que eu não queria ir pra frente com esse projeto, você não tem contato de alguém que faça, pra algum colega teu eu pago, pós aquele que ele leve nos cornos. E como esse, houve vários, não é? Vários, vários. Vizinhos. Porque há coisas absurdas. O ser humano é muito medíocre, né? Nós somos muito medíocres, todos nós. Cada um na sua proporção, né? E tu és... Tu deixaste a noite, és um homem de família. Tens dois filhos. Dois lindos. Dois filhos. Dois lindos filhos. Há fortes hipóteses do teu livro ser adaptado para cinema. Tu fizeste... Tiraste um curso de guionismo. Não estás a trabalhar na adaptação. Tens contacto de um produtor. Tem. Já está na mão de um produtor. Agora eu lixo, né? Não está nada fechado ainda. Está na mão de um produtor. Fica aí os produtores de Portugal. Pode sempre aparecer lá no escritório com os teus amigos. E tal. Já tomou uma decisão. Está na mão do produtor. Eu fui estudar guionismo. Fui estudar guionismo. Girei um curso. Pô, fui aluno de um amigo seu. Eu não esqueci o nome dele, cara. Que que acho, né? Mas fui aluno de um amigo seu. E... Nessas cursos. É verdade. Ele falava em você e falava bem. Ah, ótimo. E já comecei a escrever o guião. Já comecei a adaptar o livro para guião. Eu tive um bocado de cautela em escrever o livro. Eu considero que o meu livro é uma introdução do que é o mundo da noite. Porque se eu escrevesse... Digamos que as histórias serão verdadeiras todas. Todas. Mas as personagens têm outros nomes. Há um... As histórias são um bocado... As histórias são impressionadas. E hoje... Desculpa. Hoje é a expressão... Nós temos uma surpresa para ti. Por isso é que eu estou a ser mais rápido. Tu hoje é a expressão de jiu-jitsu. Estás melhor ou pior do que no tempo da noite? Pô, muito melhor. Muito melhor. Sabes que eu faço uma arte marcial também. Qual? Aikido. Aikido. Faço um gesto brusco e Aikido. Queria dizer uma coisa. Este convidado que, como perceberam em poucos minutos, é claramente uma pessoa com um enorme coração, está aqui a esta hora, no dia em que faz... Anos, faz 33 anos. Nós temos um gol para o Marlon. Vai entrar. Para a mesma hora. E mesmo antes de terminarmos, com uma grande performance musical, vamos ficar com o gol para comer de queimado e vamos descobrir o que Zé Pedro Vasconcelos prepara para amanhã. Alô, Zé! Ora, viva Luís. Amanhã, saímos de dentro do estúdio, armámos a tenda à porta do mesmo e fazemos um especial em homenagem ao povo cigano. É um programa único a não perder. Amanhã, na RTP. Fica, fica. Eu não tive coragem de mandar o Marlon embora. Ele disse que tem uma coisa para mim e tem duas vezes o meu tamanho, por isso rápido. Está aqui uma coisinha também. Não somos os cinco para menores, mas também na nossa equipa, que é a Vita Chin, também temos canecas. Equipa Jiu-Jitsu. E trouxe para você a caneca. Muito obrigado. Trocamos o canequinho. E porta-chavezinho. Porta-chave. A equipe do Jiu-Jitsu. Muito obrigado. Depois, se puder falar, isso aqui é um cartaz de um evento que o meu treinador organiza aqui em Portugal e representantes. Vamos mostrar para a câmera? Isso aí, exatamente. É bom. Isso aí é... O tempo suficiente para lerem a pesquisar. É a seletiva do campeonato mundial que acontece em Abu Dhabi, mas a seletiva é feita em vários países. Portugal é sede da seletiva do campeonato mundial em Abu Dhabi. Ou seja, Portugal não é só futebol, existem outros de esportes aí. Portanto, está convidado para ir lá. Muito obrigado. Obrigado, Mardó. Prazer com você.